Agora vai começar o concurso da Fullerage Agora eu vou mostrar pra você, uma dança pra todo mundo ver Essa dança é uma viagem, é a dança da Fullerage Agora eu vou mostrar pra você, uma dança pra todo mundo ver Essa dança é uma viagem, é a dança da Fullerage Agora chega pra cá, Robertson Chega pra cá que agora vai começar o concurso da Dança Fullera Quem dançar mais Fullera, quem dançar feio Vai ganhar um CD de Carlos Oliveira, viu? Ao vivo Se prepara, Roberto Coloca seu short em cima do umbigo pra ficar bonito É Agora comigo, assim ó Um, dois Um, dois, três e Vai na Fullerage, vai na Fullerage, vai na Fullerage Vai na Sacanagem, vai na Sacanagem, vai na Sacanagem Vai na Fullerage, vai na Fullerage, vai na Fullerage Vai na Fullerage, vai na Fullerage Vamos sim, vamos sim, vamos nos Fulleros Riba! Agora eu vou mostrar pra você, uma dança pra todo mundo ver Essa dança é uma viagem, é a dança da Fullerage Agora eu vou mostrar pra você, uma dança pra todo mundo ver Essa dança é uma viagem, é a dança da Fullerage Agora chega pra cá Bigode, chega pra cá o mixador É, nosso amigo Bigode Muito doido, é doideira essa porra, viu? Chama a neguinha na catraca Vamos dançar fake, é pra todo mundo ver que você é um cabra horroroso Você é fuleiro até o Bigode Vamos lá Vai na Fullerage, vai na trucs Vai na fullerage, vai na fiscal Vai na Sacanagem, vai na sacanagem Só Fuleiro Vai na fuleiragem, 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 vai na fuleiragem Viva! Agora eu vou mostrar pra você, uma dança pra todo mundo ver Essa dança é uma viagem, é a dança da sacanagem Agora eu vou mostrar pra você, uma dança pra todo mundo ver Essa dança é uma viagem, é a dança da fuleiragem Chega pra cá, tecladista, vem pra cá Não tem que fazer cara fé não, meu filho, venha pra cá É ou não é, seu cisná? É pra ele vir ou não é? A moçada quer, viu? O pessoal lá embaixo, todo mundo olhando aqui pra cima Faz essa cara de fuleiro, todo mundo Vamos comigo assim, ó Mexendo, bota sua bunda aqui É muito grande Vamos simbora comigo assim, ó Um, dois Um, dois, três e Vai na fuleiragem, vai na fuleiragem Vai na fuleiragem, vai na fuleiragem Vai na sacanagem, vai na sacanagem Só os sacanas, só os fuleiros, só os fuleiros Só os fuleiros, mexe que tá bonito Vai na fuleiragem, vai simbora Valeu, gente! Agora quem vai julgar é vocês, viu? Quem é que vai ganhar o CD? Se é Roberto Sons, se é bigode ou se é tecladista? Puxa o carro no outro Ai! Vamos nessa, meu Brasil! Joga as mãozinhas pra cima, todo mundo! Bate na palminha da mão pra ficar gostoso Comigo! Ali, metalera da Bahia Ali, carro da Oliveira Vem! Che, che, che! Essa é moral! Comigo assim, ó! Venha, morena Você pode balançar Pode balançar Minha pequena Você pode balançar Pode balançar Comigo Sozinha Sentada na areia Da praia Comigo Sozinha Sentada na areia Da praia Vem assim, ó! Venha comigo Então vamos mergulhar Vamos mergulhar Minha sereia Na água cristalina No azul do mar Banhando O teu corpo De beijos Te pego No colo Te jogo na areia Vejo teu corpo no Vamos embora Vem! Venha, morena Você pode balançar Pode balançar Minha pequena Você pode balançar Pode balançar Vem comigo Sozinha Corpo De beijos Te pego No colo Te jogo na areia Vejo teu corpo No bate Na palma Vem! Che! 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 Essa é sucesso! Ah! Que carro do Oliveira Gosto do Oliveira Viu? Uh! E essa vai pra toda a galera do estúdio Transemi Magalhães Só os muito doido Comigo assim Vai! Chega! Chega! Ali metaleiro da Bahia Chama na catraca Aí que eu quero ver Quem for pirado Levante a mão Quem for maluco Levante a mão Quem for pirada Levante a mão Quem for maluca Levante a mão Comigo assim, ó Dá uma roda de samba Na ponta do pé Eu quero ver Eu quero ver Como é que é Dá uma quebra de samba Na ponta do pé Eu quero ver Eu quero ver Como é que é São as malucas Que vão quebrar Quebra que eu quero e vai! E os muito doidos Vão a rocha São as malucas Que vão quebrar Tá lindo! E os muito doidos Vão a rocha Agora encosta Bem gostosinho assim, ó Encosta, encosta Dá uma mexidinha Encosta, encosta Encosta na bundinha Vamos embora, minhas gostosas! Bota a pajera Aqui, bota a pajera! Chama a neguinha Na saia curta aí, meu brother Comigo! Quem for pirado Levante a mão Só quem for pirado Bota a mãozinha em cima Quem for maluco Levante a mão Quem for pirada Levante a mão Que for maluca Levante a mão Agora roda bem gostoso assim, ó Dá uma roda de samba Na ponta do pé Eu quero ver Eu quero ver como é que é Dá uma quebra de samba Na ponta do pé Eu quero ver Eu quero ver como é que é São as malucas Que vão quebrar Quebra que eu quero e vai! E os muito doidos vão arrochar Arrocha, chega o filho, vai! São as malucas Que vão quebrar E os muito doidos vão arrochar Agora encosta Bem gostoso assim, ó Encosta, encosta Dá uma mexidinha Encosta, encosta, encosta Na bundinha Vai! É Carlos Oliveira, viu? Agora pensa no neguinho Fuleiro Ah, 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 ah Essa é morar, viu? Bota a pajeira aqui, bota a pajeira! Vamos embora! Mexe, mexe, mexe! Ah, alimenta, meu! Pode balançar, pode balançar Chega pra cá, minha galera Que agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo E vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira É na peneira, é na peneira Peneirando É na moída É no moída E vai quebrando É na peneira É na peneira É na peneira Peneirando É no moída É no moído, é no moído e vai quebrando Chega pra cá minha galera Que agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo E vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha E o cara pra ser bom Tem que mexer a bundinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É no moído, é no moído, é no moído E vai quebrando, é na peneira, é na peneira É no moído, é no moído, é no moído E vai quebrando, é na peneira, é na peneira É no moído, é no moído, é no moído E vai quebrando, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é no moído, é no moído E vai quebrando E vai quebrando, é na peneira E vai quebrando, é na peneira E vai quebrando, é no moído, é na peneira E vai quebrando, é na peneira E essa vai pra toda a galera do estúdio Transemi Magalhães Quem for pirado, levante a mão Quem for maluco, levante a mão Quem for pirada, levante a mão Quem for maluca, levante a mão Comigo assim, ó Dá uma roda de samba na ponta do pé Eu quero ver, eu quero ver como é que é Dá uma quebradinha de samba na ponta do pé Eu quero ver, eu quero ver como é que é São as malucas que vão quebrar Quebra, 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 vai E os muito doidos vão arrochar São as malucas que vão quebrar Tá lindo! E os muito doidos vão arrochar Agora encosta bem gostosinho assim, ó Encosta, encosta, dá uma mexidinha Encosta, encosta, encosta na bundinha Encosta, 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 encosta na bundinha Vamos embora aí, minhas gostosas! Bota a pajera aqui, bota a pajera! Chama a neguinha na saia, curta aí, meu brother Comigo! Quem for pirado, levante a mão Só quem for pirado, bota a mãozinha em cima Quem for maluco, levante a mão Quem for pirada, levante a mão Quem for maluca, levante a mão Agora roda bem gostosinho assim, ó Dá uma rodadinha e samba na ponta do pé Eu quero ver, eu quero ver como é que é Dá uma quebradinha e samba na ponta do pé Eu quero ver, eu quero ver como é que é São as malucas que vão quebrar Quebra que eu quero ver, vai! E os muito doidos vão arrochar Arrocha, meu filho, vai! São as malucas que vão quebrar E os muito doidos vão arrochar Agora encosta, bem gostoso assim, ó Encosta, encosta, dá uma mexidinha Encosta, encosta, encosta na bundinha Encosta, encosta, dá uma mexidinha Encosta, 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 dá uma mexidinha Encosta, 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 encosta na bundinha Encosta, 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 dá uma mexidinha Encosta, 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 encosta na bundinha Vai! Ha, ha! É Caso Oliveira, viu? Agora pensa no neguinho, fuleiro Ha, ha, ha! Essa é moral, viu? Todo mundo corta no miudinho comigo assim, ó Vai! Chumega, chumega! Dá, liberdora! Essa dança é tão fácil de aprender Essa dança é tão fácil de dançar Essa dança é tão fácil de aprender Essa dança é tão fácil de dançar É só você querer Eu vou te ensinar É só você querer Carlos Oliveira vai te ensinar Bote a mão na cabeça Vai alisando Devagarinho Vai com jeitinho Pra ficar bem gostosinho Bote a mão no queixinho Vai alisando Vai com jeitinho Devagarinho Pra ficar bem gostosinho Bote a mão nos peitinhos Vai alisando Vai com jeitinho Devagarinho Pra ficar bem gostosinho Bote a mão no umbigo Vai alisando Vai com jeitinho, devagarinho pra ficar bem gostosinho Bote a mão nas coxinhas e vai subindo Vai com jeitinho, devagarinho pra ficar bem gostosinho Essa dança é tão fácil de aprender Essa dança é tão fácil de dançar Essa dança é tão fácil de aprender Essa dança é tão fácil de dançar É só você querer Eu vou te ensinar É só você querer Carlos Oliveira vai te ensinar Essa dança é tão fácil de aprender Essa dança é tão fácil de dançar Essa dança é tão fácil de aprender Essa dança é tão fácil de dançar É só você querer Eu vou te ensinar Bote a mão nas coxinhas e vai subindo Vai com jeitinho, devagarinho pra ficar bem gostosinho Essa dança é tão fácil de dançar Essa dança é tão fácil de dançar Essa dança é tão fácil de aprender É só você querer É só você querer É só você querer É demais É demais É demais O que você querer O que eu sinto É demais É demais O que eu sinto Já tem Outro alguém É demais 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 Se você querer Se você querer É demais É demais É demais Até o melhor Dá uma É demais É demais Bote a mão na cabeça Bote a outra Na cintura Essa é a pisadinha Música Comigo Pode balançar aqui, pode balançar Todo mundo quebra no fundo assim ó Agora quebra que eu quero ver Pode balançar Agora mexa que eu quero ver, mexe menininha vai Agora samba que eu quero ver Agora quebra que eu quero ver Menina da saia de renda, agora aprenda, agora aprenda Menina da saia de renda, agora aprenda, agora aprenda Aprenda a viajar, no seu rebolado e não deixar parar Aprenda a viajar, no seu rebolado e não deixar parar Joga a mão pra cima e bata na palma da mão A pisadinha é a nova sensação Joga a mão pra cima e bata na palma da mão A pisadinha é a nova sensação E bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate, ela vai descer E bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate, ela vai subir E bate, e bate, e bate, e bate, e bate, e bate, ela vai descer E bate, e bate, e bate, e bate, e bate, que ela vai subir Agora quebra que eu quero ver Quebrando, quebrando, quebrando Agora mexa que eu quero ver Agora samba que eu quero ver Agora quebra que eu quero ver Menina da saia de renda Agora aprenda, agora aprenda Menina da saia de renda Agora aprenda, agora aprenda Aprenda a viajar No seu rebolado e não deixar parar Aprenda a viajar No seu rebolado e não deixar parar Joga a mão pra cima e bata na palma da mão A pisadinha é a nova sensação Joga a mão pra cima e bata na palma da mão A pisadinha é a nova sensação E bate, quebate, quebate, quebate E bate, que bate, que ela vai descer E bate, que bate, que bate, que bate E bate, que bate, que ela vai subir E bate, que bate, que bate Vamos bater, tá lindo Ela vai descer E bate, que bate, que bate, que bate E bate, que bate, que ela vai subir Sim, bora! Alô, velhinho! Se cochila o cachimbo cai, hein, meu filho? Dá-lhe, metaleiro da Bahia! Dá-lhe, caramba, Oliveira! Ei, gatinha, eu te amo, viu? É a minha mulher do mundo É a minha mãe É menininha de mamãe, né? Mãe, eu quero voltar Pra os braços da senhora Pois sofrer É aqui Aonde estou Me perdoa, mãe Me perdoa, mãe Por não ouvir Os teus conselhos Eu preciso Do teu perdão Para aliviar o meu desespero Chora pra quê? Se a senhora Se a senhora Só vai trazer As lembranças Que eu não quero lembrar Mãe, me perdoa, mãe Eu sei que fui errado Mas quem não erra nesse mundo Errar é humano Agora burrice é continuar no erro Por isso me perdoa, mãe Mãe, eu quero voltar Pra os braços da senhora Pois sofrer É aqui Aonde estou Me perdoa, mãe Por não ouvir Os teus conselhos Eu preciso Do teu perdão Para aliviar o meu desespero Chora pra quê? Se a senhora Vai me perdoar Chora Só vai trazer As lembranças Que eu não quero lembrar Oh, mãe Oh, mãe Eu te amo, mãe Vem comigo, meus amores Vamos se apaixonar comigo assim Só você Tenho poder, meu bem Como fazer de mim um homem De verdade Eu te peço, não vá embora Agora, agora Eu já não sei mais o que fazer Minha vida foi sempre Sozinho Eu não quero te perder Eu te peço, não vá embora Agora, agora Eu já não sei mais o que fazer Minha vida foi sempre Minha vida foi sempre Sozinho Eu não quero te perder Eu te peço, não vá embora Eu já não sei mais o que fazer Nada tem graça Fico perdido Fico perdido E o balançar E o balançado aqui É diferente Bota a pageira Aqui, bota a pageira Aqui nesse salão Samba velho Samba novo Samba velho Samba novo Ninguém fica parado A pisadinha É a nova moda Que está chegando Pra você balançar Aqui nesse salão Samba velho Samba novo Samba velho Samba novo Ninguém fica parado A pisadinha É a nova moda Que está chegando Pra você balançar Balança, balança Balança pra lá Balança, balança Balança pra cá A pisadinha É a nova moda Que está chegando Pra você balançar Balança, balança Balança pra lá Balança, balança Balança pra cá A pisadinha É a nova moda que está chegando pra você balançar Vamos embora, comigo! Xumega, Xumega Agora pense no humor e apimentado no fio Vem, Xumega Só no treme, treme Aqui nesse salão, samba velho, samba novo Samba velho, samba novo Ninguém fica parado A pisadinha é a nova moda que está chegando pra você balançar Aqui nesse salão, samba velho, samba novo, samba velho, samba novo Ninguém fica parado A pisadinha é a nova moda que está chegando pra você balançar Balança, balança, balança pra lá Balança, balança, balança pra cá A pisadinha é a nova moda que está chegando pra você balançar Balança, balança, balança pra lá Balança, balança, balança pra cá A pisadinha é a nova moda Que está chegando pra você balançar Vem comigo Bota majeira, que bota majeira Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Essa morena no fã dando mexer Eu quero ver, eu quero ver, chega pra cá Essa morena no fã dando se acabar Vem! Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Essa morena no fã dando mexer Eu quero ver, eu quero ver, chega pra cá Essa morena no fã dando se acabar Arrocha a soponeira! Comigo! Chama a... Essa menina, essa morena é muito quente Com qualquer coisa essa morena pega fogo Essa daqui é que ela lhe chega pra cá Vamos fazer o fogo dela se apagar Vamos fazer o fogo dela se apagar E só ver o chinelo no meio do salão aí ó Forró fandanga é uma mistura gostosa Deixa a mulher muito quente e fogosa Chega pra cá todo mundo e vem a ver Como essa morena sabe mexer Forró fandanga é uma mistura gostosa Deixa a mulher muito quente e fogosa Chega pra cá todo mundo e vem a ver Como essa morena sabe mexer Arrocha E o balançado aqui é diferente, viu? Aqui não é pra ficar parado não Aqui comigo é só madeirada Tá ali madeirada Só no moído Eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Essa morena no fã dando um mexi Eu quero ver, eu quero ver, chega pra cá Essa morena no fã dando um se acabar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Essa morena no fã dando mexer Eu quero ver, eu quero ver, chega pra cá Essa morena no fã dando se acabar Essa menina, essa morena é muito quente Com qualquer coisa essa morena pega fogo Essa daqui é que ela lhe chega pra cá Vamos fazer o fogo dela se apagar Essa menina, essa morena é muito quente Com qualquer coisa essa morena pega fogo Essa daqui é que ela lhe chega pra cá Vamos fazer o fogo dela se apagar Agora pense no rebolado, viu? Agora pense! Forró fandanga é uma mistura gostosa Deixa a mulher muito quente e fogosa Chega pra cá todo mundo e vem a ver Como essa morena sabe mexer Forró fandanga é uma mistura gostosa Deixa a mulher muito quente e fogosa Chega pra cá todo mundo e vem a ver Como essa morena sabe mexer E balançada aqui é diferente, viu? A pisada aqui é louca, mano Chama, menina, saia curta aí, macho Eu quero ver, vá Vá Vem comigo assim meus amores A solidão dentro do peito Atengi o meu coração Estremece meu corpo todo Só me resta desilusão Esperei tanto por você Te amar foi a minha perdição Esperei tanto por você Meu amor, sem você não sei viver não Uou, 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 uou A solidão dentro do peito Atengi o meu coração Estremece meu corpo todo Só me resta desilusão Simbora A solidão dentro do peito Atengi o meu coração Estremece meu coração Estremece meu corpo todo Só me resta desilusão Esperei tanto por você Te amar Te amar foi a minha perdição Esperei tanto por você Esperei tanto por você Esperei tanto por você Só me resta desilusão Estremece meu coração 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 Eu arranjei uma garota bonitinha, tem cintura engraçadinha e anda sempre rebolando Anda na moda toda, toda enfeitada, uma borseta pendurada, isso aí tá me grilando Ela não soube escolher a cor da borseta, comprou uma borseta preta de viludo enfeitada E a moçada é maliciosa e careta, invocou com a borseta da minha namorada Aonde ela passa, todo mundo grita, ela é muito bonita, mas será que é direita? A vizinhança anda toda desconfiada com a minha namorada, só por causa da borseta Nunca mais eu entro nessa, viu? Eu vou falar com a minha namoradinha, se ela quiser ser minha as coisas tem que mudar Ela vai ter que deixar de andar na moda, eu não quero saber de prosa que o povo vive a falar E ela tem que deixar de usar pintura, vai me fazer uma jura que me ama e me adora Quem for amigo nesta briga não se meta, eu vou rasgar sua boceta, ela vai ser minha senhora Aonde ela passa, todo mundo grita, ela é muito bonita, mas será que é direita? A vizinhança anda toda desconfiada com a minha namorada, só por causa da borseta Nunca mais eu entro nessa, viu? Eu arranjei uma garota bonitinha, tem cintura engraçadinha, anda sempre rebolando Andando a moda toda, toda enfeitada, uma borseta pendurada, isso aí tá me brilhando Ela não soube escolher a cor da borseta, comprou uma borseta preta de viludo enfeitada E a moçada é maliciosa e careta, invocou com a borseta da minha namorada Aonde ela passa, todo mundo grita Ela é muito bonita, mas será que é direita? A vizinhança anda toda desconfiada com a minha namorada, só por causa da borseta É por isso que eu digo, você pra se ajuntar com a mulher, primeiro testa o bicho Eu vou falar com a minha namoradinha, se ela quiser ser minha as coisas tem que mudar Ela vai ter que deixar de andar na moda, não quero saber de prosa que o povo vive a falar E ela tem que deixar de usar pintura, vai me fazer uma jura que me ama e me adora Quem for amigo nesta briga, não se meta, eu vou rasgar sua borseta, ela vai ser minha senhora Aonde ela passa, todo mundo grita Ela é muito bonita, mas será que é direita? A vizinhança anda toda desconfiada com a minha namorada, só por causa da borseta Vai brincando aí, que você gosta de borseta, que você pode ser ferrado É isso aí, que você gosta de borseta, que você pode ser seu coração É isso aí, que você gosta de borseta